Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Estou gravando esse vídeo simplesmente para trazer uma realidade. Eu vou citar a palavra aborto no vídeo, então, por eu citar essa palavra, o vídeo não vai ter muito alcance, mas pelo menos alguns dos inscritos aqui do canal ficam sabendo a respeito dessa situação. Um relatório recente a respeito do aborto no mundo aponta que 73 milhões de abortos são realizados todos os anos. Estima que chega a esses milhões de crianças que morrem, são ceifadas suas vidas muito antes de nascer. Ou seja, não existe nenhuma doença no mundo, nem nada, que mata mais do que o aborto. Matéria do site Info Católico, em parceria também com o site Life News, aborto, a principal causa de morte no mundo. Um novo relatório, surpreendentemente, estima que 73 milhões de bebês não nascidos em todo o mundo são mortos por aborto por aborto todos os anos, tornando um genocídio de proporção imensuráveis. Sabe, nenhum regime totalitário, é uma guerra, mata mais do que o aborto mata em um ano. O número do Instituto Gutmacher, pró-escolha das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde é muito maior do que outras estimativas recentes. O número relatado pela Life News, no início do ano, coloca o número de abortos em todo o mundo, quase 43 milhões. A Life Action News informa que o estudo chegou à estimativa de 73 milhões, mirando os dados de abortos de mais de 100 países entre 2015 e 2019. Então, de acordo com o estudo, 61% das mulheres que enfrentaram uma gravidez indesejada fizeram abortos. Um aumento de 18% em relação aos abortos na década de 90. No entanto, o estudo também sugere que as leis pró-vida salvam a vida dos bebês. O pesquisador Jonathan Biarak descobriu que 70% das mulheres com gravidez indesejadas abortam em países onde o aborto é amplamente legal, comparado a 50% em países onde o aborto é restrito ou proibido, de acordo com a Life Action. Esse estudo contribui para o conjunto de dados que mostram que uma das principais razões por trás do declínio a longo prazo da taxa de aborto nos Estados Unidos é que a porcentagem maior de gestações indesejadas é levada a termo, disse a Life Action News. Michael Neal, pesquisador associado à Charlotte, Lotse Pro Life Institute. Neal questionou a precisão do novo número global de aborto, dizendo que alguns dos dados vêm de países em desenvolvimento e podem não ser confiáveis. Existem seis países desenvolvidos que têm a proteção legal substantivos para bebês prematuros. Andorra, Malta, Mônaco, São Marino, Lichtenstein e Polônia. Disse ele ao site. No entanto, o único país de desenvolvimento com proteções para bebês prematuros, incluindo o conjunto de dados, é a Polônia. A Irlanda tinha proteções legais para bebês prematuros até 2018. Os dados da Irlanda também não estão incluídos no conjunto de dados. Qualquer que seja contagem real, o número de bebês não nascidos mortos sem abortos a cada ano é incompreensível. Isso é uma realidade, viu? Nós não conseguimos contar ou medir a proporção. Por isso estima, mas pode ser muito maior. Se os números de abortos são comparados com outras causas de morte, como câncer, AIDS, acidentes de trânsito, suicídio, os abortos superam em muito qualquer outra causa. Por outro lado, 8,7 milhões de pessoas morreram de câncer em 2021, 5 milhões de fumo, 13 milhões de doenças e 1,7 milhões de AIDS, de acordo com o World Matter, um site independente que coleta dados de governos. Relato os dados juntamente com estimativas e projeções com base nesses números. No ano passado, cerca de 58,7 milhões de pessoas morreram por outras causas que não um aborto. Se o novo estudo estiver correto, esse número deve ser o dobro. Tragicamente, porém, os bebês não nascidos não são reconhecidos como seres humanos, embora biologicamente indique que eles são seres humanos únicos vivos desde o momento da concepção e morrem brutal e violentamente em abortos. Então, ou seja, se somar todas as causas de morte das pessoas no mundo, ainda os abortos são o que matam mais, segundo essa estimativa. Entenderam? Como é grave essa situação, como é grave o problema que nós temos do aborto no mundo. E nós temos que rezar muito e reivindicar para que isso não chegue no Brasil. E reivindicar que nós consigamos reverter essas situações que liberam ainda a morte de inocentes aqui no Brasil em algumas situações. Então, nós precisamos lutar pela vida sempre. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.